No açougue, pouco movimento. Neste sábado, é comemorado o Dia Mundial Sem Carne. Mas será que a data que prega a redução de consumo do produto já pegou aqui em Goiás? A gente ainda não notou nenhuma diferença em queda de consumo ou alguma preocupação com o consumidor de deixar de comprar nesse dia, nem nos anos anteriores. Mas, independente da data, se tem visto, desde o ano passado, vários dias sem carne no cardápio do consumidor. A redução é puxada principalmente pelo aumento de preço e pela diminuição da renda do brasileiro. Mesmo assim, por aqui, o povo ainda é muito carnívoro. Por outro lado, se observa uma corrente expressiva do vegetarianismo, cada vez mais forte. O João é um dos adeptos e atleta. Olha ele aí, levantando 100 quilos. Não come nada de carne e isso, segundo ele, só ajuda no condicionamento físico e na boa saúde. Mas, claro, a alimentação é bem rica com grãos, legumes, vegetais e outros alimentos nutritivos para não ter desfalques no organismo. Ó, sem nenhum tipo de crueldade animal, aqui não tem carne, aqui não tem ovo, aqui não tem leite. Ó, com a minha nutricionista, a gente fez um plano para a segunda dieta para ter condicionamento físico para o esporte e para aumentar a massa muscular. Então, eu coloquei aqui 5 colheres de arroz integral, 12 colheres de feijão preto e 12 colheres de grão de bico, que é a minha proteína. Além de outras, eu também como lentilha, ervilha. A gente tem muitas proteínas em plantas. O Cláudio é médico e também deixou de comer carne. Começou aos poucos e foi vendo os benefícios. Parei de comer carne há 4 anos, na faculdade ainda, porque eu sempre me senti muito bem sem carne. Nunca fui de comer muito, mas me senti excepcionalmente bem. Me sentia sempre muito leve, com mais energia, principalmente depois do almoço, que é onde eu sempre tive mais energia para fazer as coisas. Tinha tanta energia no começo que eu tinha que fazer atividade física duas vezes por dia para drenar essa energia. Os nutricionistas reforçam que as pessoas que não comem carne precisam investir em alimentos de mais qualidade. Quem faz opção por uma alimentação sem carne, sem alimentos de origem animal, faz uma melhor seleção dos seus alimentos de origem vegetal. E aí a gente faz um destaque para os alimentos orgânicos, que são mais nutritivos e são livres de veneno. Muitas pessoas também deixam de comer ou reduzem o consumo por conta do amor pelos animais e da preocupação com o meio ambiente. O Silvio diz que outros países buscam cada vez mais carne no Brasil, mas com menor sofrimento animal e danos ambientais. A gente percebe sim uma preocupação grande com os países de fora, com relação ao cuidado no abate do animal, na criação do animal. Então isso vem uma pressão externa para os pecuaristas, os produtores e a gente já sente essa preocupação. E se você decidir aderir ao Dia Mundial Sem Carne, ou a vários deles por conta do preço, ou de alguma conficção, a nutricionista recomenda, uma vez por ano, monitorar as taxas de ferro e vitamina B12 no organismo. Tem que fazer um check-up periodicamente, incluindo aí nesse check-up a ferritina, que são os depósitos de ferro, e a vitamina B12, para saber como andam esses níveis.